Bom, muitos estão falando aí que a seleção brasileira feminina está evoluindo cada vez mais, né? E eu concordo plenamente. A seleção feminina hoje, né, ela conseguiu golear aí o Panamá na estreia, né? Então dá uma moral muito grande, principalmente com o empate aí da França, né, contra a Jamaica. E parece que uma grande jogadora da seleção da França pode até ficar de fora. Então isso também, né, entre aspas, ajuda o Brasil aí a ter mais força no jogo contra a França amanhã. Mas uma coisa que eu alerto bastante, né, que existem além da França outras seleções aí que podem assustar bastante o Brasil, né? Eu vou falar uma coisa que muita gente vai criticar, mas a seleção feminina de futebol aí do Brasil, ela tem menos favoritismo do que a masculina. Por quê? Porque o futebol feminino do Brasil ainda não tem o mesmo nível do masculino, né? Tanto a história do Brasil no masculino é muito mais rica, né? Ganharam cinco títulos e o Brasil ainda não venceu a Copa do Mundo. Então essa é a grande realidade. Eu sou favor ao futebol feminino, sim. Eu acho que ele tem o seu poder, tem o seu valor. Apesar do futebol masculino, ao meu ver, tem muito mais nível, muito mais técnica, muito mais qualidade, né? E ser muito mais atrativo, mas o feminino cresce pra caramba e isso tem que ser levado em consideração. A evolução do futebol feminino é muito grande e a tendência é evoluir e daqui a algum tempo ter um nível similar ao do masculino. Aí eu concordo, mas só daqui a algum tempo. Em 2023 ainda o futebol feminino ainda é bem abaixo do que o masculino. Essa é a grande realidade, essa é a minha opinião. E quais são as seleções que assustam aí o Brasil, né? Quais são as seleções favoritas a ganhar a Copa do Mundo? Antes da Copa do Mundo, eu falava muito da França. Hoje eu tô vendo que a França não é essa seleção tão poderosa, né? Por causa que decepcionou na estreia e pode perder uma grande jogadora aí. Então isso pode fraquecer a seleção francesa. Mas ainda tem o seu valor, né? Eu acho que ainda a seleção francesa tem um nível um pouco, bem pouco mesmo, superior ao do Brasil. Quase nivelado com o nível do Brasil. Mas melhor do que a seleção francesa é a seleção espanhola, que tem a Alexia Putelhas, que é a melhor jogadora do mundo. Essa é uma grande jogadora e a seleção espanhola tá aprovando, né? Que tem uma grande equipe. Então pra mim é uma das favoritas a ganhar a Copa do Mundo. Ao lado da Holanda, que jogou muito bem contra os Estados Unidos, que pra mim ainda é a maior favorita a ganhar a Copa do Mundo. Até porque os Estados Unidos é a tetracampeã mundial de futebol feminino. Então hoje os Estados Unidos é o principal favorito a ganhar. São quatro títulos de Copa do Mundo. A Alemanha também tem dois títulos aí de Copa do Mundo também. Pra mim ainda é uma das favoritas. O Japão, que é campeão mundial aí, ganhou um título e também tem um favoritismo muito grande. Pra mim a seleção japonesa é muito forte. Então assusta bastante. Então existem várias seleções aí que pra mim, que são superiores a do Brasil. Eu não sei. Antes da Copa eu falei muito do Canadá. Hoje talvez eu tenha uma certa mudança aí de planos. Eu acho que o Canadá hoje tem até o mesmo nível da seleção brasileira, né? Tanto o Canadá quanto também a Suécia. E a Noruega, né? Eu dizia bastante aí que essas três seleções eram melhores que a seleção brasileira. Hoje já tem uma opinião diferente. Eu acredito que o Brasil tem até o mesmo nível aí do que Canadá, do que Suécia e do que Noruega. Mas Estados Unidos, a Holanda, a própria Inglaterra, que mesmo jogando o básico do Basco, ganhando de 1x0 do Tahiti e de 1x0 da Dinamarca, pra mim tem uma seleção melhor que a do Brasil. O Japão. Então tem umas cinco seleções pra mim hoje que são melhores do que o Brasil. Então o Brasil hoje seria uma sexta potência aí, né? Do futebol. Mas Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Pode pegar um dia aí em especial o Brasil pegar uma Alemanha, uma quarta de final, por exemplo, e lá e ganhar da Alemanha fácil. Então tudo pode acontecer, né? Favoritismo existe, mas não é garantia de título. Senão o Brasil ganharia todas as Copas aí, não estaria no masculino, né? Há 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Então seleções já ganharam a Espanha, foi campeã mundial aí no masculino, né? A própria Argentina ganhou a última Copa. Não era a favorita a ganhar a Copa do Mundo. Era uma das, né? Talvez por causa também do Messi, né? Da expectativa do Messi, mas eu não acreditava na seleção da Argentina e acabou indo lá e ganhando a Copa do Mundo. Que foi bem legal por causa do Messi. E no feminino, né? Todos falam que os Estados Unidos é o favorito a ganhar o título. Pra mim é o favorito sim a ganhar o Penta Campeonato. Mas temos aí a Alemanha, temos o Japão, né? Temos a Holanda que nunca ganhou e quer ganhar a Copa do Mundo. Temos a Inglaterra, né? Temos a França, temos o próprio Brasil. Então eu acredito que o Brasil não é o favorito a ganhar a Copa do Mundo, mas podemos ver sim o Brasil ser campeão do mundo. A seleção está bem empenhada. E Ari Borges conseguiu fazer hat-trick no primeiro jogo contra o Panamá. Isso vai dar uma moral muito grande pra ela e consequentemente pra seleção. Então tudo isso é muito importante aí que a seleção mantenha um foco, né? Não tenha esse clima de já ganhou, né? Que é muito comum em seleção brasileira, tanto no masculino quanto no feminino. Porque a tarefa não é fácil. Os favoritos da Copa do Mundo existem, né? E pra mim são aí Estados Unidos, Alemanha, Japão, né? A própria Inglaterra, França, Espanha, né? Pra mim são as favoritas a ganhar a Copa do Mundo. Então o Brasil, ele corre ali como, pra mim, quinta, sexta, sétima seleção a ganhar o título. Então pra mim hoje a seleção brasileira precisa se esforçar muito por causa que o nível do futebol feminino é muito mais difícil pras meninas do que o nível do masculino pros meninos, né? Então a seleção masculina de futebol hoje, ela tem, a seleção brasileira tem muito mais, digamos assim, chances, né? De ganhar uma Copa do Mundo do que no feminino, né? Apesar de tudo, todo o esforço das meninas do feminino aí do Brasil, mas as seleções adversárias do Brasil são muito fortes, são muito diferenciadas. E pra mim tem uma vantagem que sim, ainda existe essa vantagem. A torcida é muito grande pra que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, né? Do feminino aí, mas ainda existe uma vantagem muito grande dos Estados Unidos, que é a tetracampeã, né? E favoritíssima é a ganhar a Copa do Mundo. Então vamos torcer, pra mim, nessa vida tudo pode acontecer, nada é impossível. E que a torcida possa ser um diferencial e possa ajudar também aí a seleção brasileira a surpreender, né? E ganhar a Copa do Mundo, né? Então seria uma surpresa por causa do nível de outras seleções que ainda estão melhores que do Brasil. Mas o Brasil tá evoluindo bastante e quem sabe chega a hora e é em 2023 o primeiro título do Brasil. Então é isso aí, galera. Até a próxima e valeu!